Então vamos dar continuidade a resolução dos exercícios em vídeo do curso componização e reuso de software. Você pode encontrar o material das aulas nos vídeos anteriores a esse. Eu vou resolver agora o exercício número 3, que diz assim Realize a filtragem da coluna name da tabela. Então eu vou mostrar como é que a gente vai combinar três componentes para fazer esse processo de filtragem. Dois deles foram apresentados no vídeo anterior, que é o dataset, que é o conjunto de dados, e o outro é o componente console, que apresenta os dados na tela. Eu vou mostrar agora um terceiro componente chamado projection. Esse componente ele recorta uma coluna da tabela. Então, para isso também, eu vou acrescentar uma terceira interface aqui no console, que o console tinha duas que eu mostrei no vídeo anterior, que é a console update e o iinstance producer, uma interface requerida. Eu agora tenho uma segunda interface requerida, que é o column producer, icolumn producer. Por quê? Porque a saída dessa projeção, como eu vou mostrar, vai ser uma coluna. Então agora eu também estou acrescentando no console a capacidade de mostrar colunas na tela. Então, na verdade, esse meu exercício agora, ele vai exigir três componentes. O primeiro é o dataset, que acessa o conjunto de dados. O segundo é o componente que faz o recorte de uma coluna desse conjunto de dados. E o terceiro é o console, que mostra esse conjunto de dados na tela. Então, são três coisas. O com acesso aos dados, o cara que faz a filtragem e quem mostra o resultado no console. O que eu quero fazer é, eu quero ligar esse dataset, que é o conjunto de dados, no componente que faz a projeção. Note que aqui eu tenho uma interface provida, que é InstancesProducer, que é aquela interface de onde vem as instâncias. E tem uma interface requerida, que requer o InstancesProducer. Então a ideia é sempre essa. Eu ligo uma interface provida em uma interface requerida. Vamos ver como é que isso fica no código, tá? Então aqui no código eu vou pegar o terceiro exemplo, que é esse aqui, que é o Projection. E vamos ver como é que ele está aqui. No primeiro momento, eu instancio o componente dataset e ligo ele no conjunto de dados que eu mostrei no vídeo anterior, que é esse aqui do zumbi, né? Eu ligo ele lá. Tá. Aí, então eu instanciei o primeiro camarada aqui, né? Que é o dataset component. Beleza. Aí, agora, eu instancio o Projection component, que é o segundo camarete aqui, é o de projeção. Tá vendo? O segundo componente. E aí, depois, eu conecto o Projection no dataset. Tá vendo? O Connect aqui, Projection, Connect, Dataset. Então eu fiz essa conexão que tá aqui de vermelho. Eu conectei o dataset no Projection component. Os dois estão ligados. Legal. Qual é o próximo passo? Agora, eu vou criar o Console, que é o terceiro componente aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Console. Terceiro componente. E agora, eu vou conectar o Console no Projection. Então vamos ver. O Console tem uma interface requerida, que é o Column Producer. Tá vendo? E aqui tem uma interface provida, Column Producer. Então é isso que vai acontecer. Eu vou ligar essa interface provida nessa interface requerida, né? Aí, o que vai acontecer? Na hora que eu chamar o update aqui em cima, que vai haver uma cascata de requisições. O Console... Então vamos ver lá no código. Eu digo assim... Bom... Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. No Projection, eu coloquei SetAttributeName. O que que significa isso? Significa que... O Projection, ele tem uma propriedade aqui, que é a Attribute. E eu posso dizer o que que eu quero. Por exemplo, eu quero filtrar... Eu quero projetar a coluna Nome. Então eu seto essa propriedade pra Name. Certo? Que é o que tá aqui, olha. SetAttributeName. Então eu tô filtrando pelo nome. Se eu quiser, eu também dou o título da coluna Name, né? Com N maiúscula. É uma opção. Quando eu chamo o Console Update, eu não sei se vocês lembram, eu tô chamando o caretinho aqui de cima, que vai chamar o de baixo, que vai chamar o de baixo. Esse de baixo vai pegar o dataset e vai entregar pro Projection. Certo? O Projection, por sua vez, vai pegar o dataset, vai recortar só a coluna Name e vai gerar uma coluna. E aí ele entrega essa coluna pro console que imprime essa coluna na tela. Então se a gente olhar essa dinâmica aqui no Eclipse, é exatamente isso que vai acontecer. Depois eu faço a mesma sequência para a coluna Edge. Eu mudo o atributo pra Edge, chamo o Console Update e ele faz a mesma sequência. Então se eu rodar esse código aqui, vocês vão ver aqui na tela, né? Que ele vai mostrar primeiro a coluna Name, depois a coluna Edge. Ok? Obrigado.